Bom, então, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo falando sobre o pituto, mas eu não vou ganhar a ladeira dele, então, tchauzinho. Como vocês viram no título do vídeo, eu mostro a galera de pipinho, se ele tá mais manso, o que que aconteceu com ele, se tá bem, se tá mal. E quem tá me bicar, gente, quando ele tá fora da galera, ele é manso, mas agora quando ele entra, não tem quem faça ele sair. Ele não sai de jeito nenhum, olha a gaiola como é. Ela fica no chão, aqui eu botei os papéis de caderno velho, tem esse negocinho, tem esses dois poleiros, uma janela aqui, outra aqui, como se fosse uma porta. E a porta é aqui. O telhado é amarrado. E ela é muito bonitinha, gente. Bem bonita. A ração dele tá tudo aqui, tudo ok. Eu queria tirar ele, mas não dá, porque ele não quer sair. Vocês viram, né, ele não sai, gente. Não sai de jeito nenhum, porque o pituto é assim, sabe? Ele é assim. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Gente, e se inscrevam no canal da minha mamãe, por favor.